20º Inverno Cultural São João del Rey, capital brasileira da cultura 14 a 28 de julho Shows com Paulo Ricardo, Alceu Valença, Armandinho, Martinho da Vila e o Melhor da Jovem Guarda Espetáculos, oficinas, roteiro gastronômico em 21 cidades da Estrada Real Realização, Universidade Federal de São João del Rey A busca constante Pela eficiência gerencial A qualidade superior de seus produtos Gerados pela participação competente Criativa e engajada de seus empregados Tornam a Assominas Forte e competitiva no cenário siderúrgico mundial Assominas Uma empresa pronta para o presente e confiante no futuro Existe uma força que move a vida em cada momento Uma força que é movimento É ela que conduz, conecta, liga, ilumina Informa, transforma, acolhe, alimenta Faz girar, crescer, viver, sonhar É conforto e prazer Ousadia e solução Para a vida Ela é energia Para a CEMIG Ela é você Cultura é pensamento Que vira gesto Que gera transformação Cultura é raiz E experimentação É criação É emoção Cultura é identidade Direito Cidadania Cultura é união É ligação A USI Minas é a empresa de Minas que mais investe em cultura E uma das maiores incentivadoras artísticas do país Para que você esteja sempre aqui Esperando apagar das luzes Para viver momentos inesquecíveis USI Minas Sempre presente e atuante A natureza A marca da história nas cidades O povo brasileiro que compete Instiga emoções Que é cidadão Os Correios ajudam a formar este imenso mosaico chamado Brasil Patrocinando por ano 300 projetos nas mais diversas áreas em todos os estados do país Brasil Um país de todos A Petrobras é a maior patrocinadora de cultura do Brasil E tem o maior orgulho em fazer com que as atuais e futuras gerações Tenham cada vez mais acesso a essa fonte inesgotável de energia e talento Que é a cultura brasileira Petrobras Petrobras O desafio é a nossa energia Petrobras 3 1 2 3 3 2 2 4 5 Legenda Adriana Zanotto